Oi, Acuffers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo, a gente está aqui junto com o Kawan! Oi, gente! Tudo bom? E a gente está aqui no Dungeons World, então bora lá! Gente, bora lá! Começou aqui, quer dizer, vai começar aqui E, gente, funciona mais ou menos que nem um marretão, gente A gente vai ter quatro máquinas pra poder, como fala? Fazer, né? A gente tem a missão de encher o pai de pai de pai Isso, e vai ter dois bichos, um bicho pra gente correr, ó Que é aquele ali, no caso Então bora lá! E a gente está no floor, a gente está no chão 1, né? Chão é lá, aqui, ó, gente No piso 1, então bora lá! Eu estou de Tixa, gente, literalmente o nome dessa caixinha de lenços é Tixa Ai, meu Deus! E o nome do seu é como? Sei lá como é o nome do seu Snoop Dogg Esse, né? Eu, hein? Que menina louca! Alguma coisa tem O pelo meio, gente Só sei disso Acho que é Boop Bicho! Esse menino branco aqui é bicho? Não É quando tem uns bichinhos É a Poppy Susto! Esse demônio Ai, aqui, ó Tem um aqui Ah, já estão fazendo, já Já fiz um Já fez outro Outra pessoa Ai, o bicho ali, ó Está indo em alguém, eu acho Ai, terminei Ai, está vindo em mim Bicha! O bicho aqui em mim Falta um Falta um Vai pra lá É lá, ó Só que está o bicho ali Calma O que é isso, gente? Eu não quero nem saber, eu vou lá Ai, meu Deus Tem o Batoré Targaryen aqui E o que eu não dá pra eu fazer Eu estou aqui fazendo Aqui, Batoré Você é mais apto de fazer? Ou não? Eu não sei qual que é a sua habilidade Sai, Bola 8 Epa! Chamar a Steamer que está trabalhando de Batoré Targaryen? Pode não Bicho, o Batoré Targaryen está aqui Leva ele pra lá, pelo amor de Deus Ele está indo com a outra Com a outra aí A Targaryen Bicho! Não! Eu perdi uma vida Eu falei, Targaryen É porque tem que clicar em stop Eu esqueci Ninguém tira essa Batoré Targaryen Epa! Agora a Bola 8 vai terminar E vai roubar os pontos Essa diabo Ela fez de propósito! Ó Eu clinei vocês Clean up Corre Corre Mulher, o bicho está aqui Estou sentindo que ele está ali Olha lá Tem um manhão É o bicho São horrores Horrores que pegam Passei Eu estou tentando Trem de ficar até calado Gente, juro Os bichos ficaram Passando para a segunda fase Pode não Para o segundo piso Estamos indo Segundo floor Eu vou comprar Batoré O que é isso? Fitas? O que é essas gumbas? Eu não tenho Ah, eu ganhei umas Comprei umas coisinhas aqui Eu comprei gumbas Gumbas, é Também comprei essas bolinhas Essas bolinhas de goma Gumbas A gente fala o nome do personagem Sendo que é gumbas Aqueles, né? É verdade Gumbas E não é falando gumbas Eu, hein? Eu estou passando Por que é que eu estou lento Jacaré Jacaré Menina O bicho vindo atrás de mim Que nem a Megan Do filme A boneca, ó Não sei por que não Ah, mulher Corre não Mulher, eu estou lento Nessa rodada Da Batoreta A Batoreta A Guerre, ó Mulher, eu também Ficou lento assim Ó Mas eu estou Por que é que eu estou Demente? Porque você está mais lento ainda Por que é que eu estou Demente? É boa Mas se o bicho for em mim Eu não vou conseguir correr Batoreta Mulher, então você fique Pé de mim Se tiver uma Ticha aqui Tá ali, ó Passar a mão nela Meu Deus A Megan está vindo Sai, corre Que diabo é isso Esse cachorro? Eu falei que parece A Megan do filme Correndo atrás de mim Menina E ela é rápida A minha estamina Vai acabar Meu Deus A Batoreta Não para de Vim atrás de mim, não Mulher Eu estou hackeando Não Estou mexendo Mulher Não tem mais O que fazer Acabou Cadê os bichos? Vai, gente Arrasem Eu não estou achando Mais coisa Para Que é isso aqui? Estou acabando já Olha, gente A Dengis A Dengis A Dengis World Dangerous Woman Tour Ai, mulher Eu estou com medo De sair sozinha Ai, mulher Eu ia ficar aqui Sem Ai Tá ali O menino O Kokimoto Como é o nome Do bicho Thank you Falta só esse Vem aqui, amigo Vem pra cá Às vezes é pra Vem Ih, Batoreta Atrás de tu Vai lá Ajuda Mentira Que pegou você Corre Pegou essa Batoreta Mulher Vai ligeiro Que a bichinha Está trazendo aqui A bala Não dá Não dá Não dá Então ainda Vai demorar um pouquinho Se a Mega Vier aqui Eu estou Lascada Open up Abriu Corre Corre, corre, corre Ai, gente Eu estou passando mal Eu acho que eu já sei O que eu preciso fazer Meu Deus A Mega Dei sério Eu queria saber Vai te ajudar Vê se agora Você anda normal Agora você está andando normal Não mesmo Tá sim Ó, eu estou andando Não mesmo Agora eu estou Agora nós temos que escolher isso Qual nós escolhe Cada turn recebe 45 Aumenta ligeiramente A chance de item mais raro Esse aqui Do meio É Pra que é que serve Eu não sei Gente, a gente está indo Pro Floor 3 Vai cada vez Vai cada vez Ficando mais difícil Tá, gente Pelo menos agora Eu estou andando de boa Ah, tá Será que foi que eu comprei as balas? Será que tinha veneno? Cadê a bicha? Não subiu não Pra vender? Esse idiota Não Essa batoreta Tá, eu já tenho uma aqui Mas tem gente Menina tem um robô Vermelho ali Vai, vai Eu pra cá Ai Tá vindo Volta Morreu alguém Meu Deus Matou ali Tá repreendido Em nome de todo Pai poderoso Tonhão Tonhão Mulher A mulher tá vindo Eu quero que você traga ela pra cá Bola 8 Vou não Mega 10 sério Não é tu não Ah tá É a bola 8 Literalmente Mulher tem uma coisa ali Pra tu fazer Idiota Sai daqui Ela leva pros outros Essa bola 8 É do diabo Véi Vindo o bicho O bicho tá vindo Eu vou terminar o meu Tô nem aí Chamar o streamer Que tá trabalhando De batoreta Pode não Eu não terminei não Acabou Ai Tá faltando lá Onde eu não fiz Aqui vira Esquerda Esquerda Volta Meu Deus Batoroles Tem várias Ai meu Deus É nessa daqui Pode não Hum Mulher Não acaba mais Tu tá no bicho Tô Tô terminando ele Quer dizer Tentando né Ah Só uma pessoa que faz Meu Deus O bicho Tá vindo Migo Pera Batoré Eu vou ir Não vem não Que ele tá atrás de mim Não é ela não Não é ela não Pode isso Hayane Não é ela não Aí você foi Você foi? Tô Batoré A bola 8 Tá vindo atrás de tu Esse é diabo Vou ficar aqui Pra casa Vem um bicho Eu descoizo ele O que que ela tá aí No seu pé A bola 8 Ela fica esperando Ela tá atraindo o bicho Aí o bicho vem Aí o bicho vai atrás da gente E ela vai E coisa E ganha o dinheiro dela Que ela é neném idiota Vai corre Meu Deus Corre Corre muito gente Vai pro elevador Vamos Batoré Aê Arrasa aí Só não falta eu ficar lento Na próxima rodada Será que é porque Uma rodada eu tô feliz Ou eu tô triste Foi só Só tá aí Nas quatro Será que é isso Uma rodada eu sou o branco Ou outra rodada eu sou o cinza Ah É mesmo Alá Você fica agora Devagar Comprei um kit Medical O que é isso E usei Já e ganhei outra vida Tem pra 50% De Comprei um kit Médico E recuperei minha vida Pronto Já perdi Já Deixa isso pra mim Aqui que eu tô lento Tá Ah tem outro aí Sai daqui Bola 8 Vai procurar um pra você Vou ficar aqui Nesse documento Eu tô sentindo que tão vindo Tá vindo aqui Vou ficar aqui Nesse documento Eu tô também fazendo Já o documento Aqui ó Do outro lado Ai meu Deus Tô com medo Quatro horários Eu acho que vai vir Desse lado aqui Não vai vir Vai vir daí não Terminei já Passado Então você tem Mais habilidade que eu Quer fazer aqui Porque o meu Demora horrores Vai procurando Mulher tu é mil vezes Mais rápido Olha lá Passado Gente Acabamos de descobrir Que eu tenho mais habilidade Pra fazer os negócios E eu tenho mais Sei lá que habilidade Eu tenho Deixa eu te ajudar Abatora Terminei Ó Sei lá o que eu fiz Mas eu fiz Alguma coisa com você Que isso Obrigado Eu achei ele Tá repreendido Mulher Vai te lascar Ai Ela é toda Boazinha Eu não entendo ainda Como é que eles veem a gente Eles escutam Tá aqui os últimos dois Ai, amigo Tem agora um bicho Igual o seu Ai, mentira Não vem pra cá Ele tá parado ali Eu vou ficar aqui Nessa parte aqui Que não tem nada Porque eu tô andando devagar Se eles virem por ali Eu corro pra aquela escada Se eles virem por essa Mulher, eu morri Mentira Mentira Bicha Tu tava com uma vida só O seu bicho Pega Nasce uns negócio Embaixo Tô em choque Vai, calma Agora bicha Tá lá Olha esses negócio aí De extrair Eu tô andando devagar Eu tô vendo O bicho seu tá lá Se ele vê você Não deixa Já era Ele não pode Não, ali ó Cuidado Matou a outra Só tem eu e essa outra Essa bola Ele tem Tá vendo esses negócios no chão Parecendo umas veias aí, ó É um negócio que ele bota Embaixo de você Quando ele te vê Ele mata você E agora que Eu não sei como vai fazer pra Como que É isso que eu quero saber Como é que vai fazer Olha que demônio Ele tá dormindo Ele tá dormindo Olha lá Você não pode correr Pelo que eu entendi Você pode andar Ai, a bola oito tá fazendo Não pode A bola oito tá fazendo Bebe essa coca, bicha Pra ir ligeiro Se for isso Vai Corre Tô correndo, Batore Meu Deus Ela vai ganhar Vai, Vanessa Ah, Fê Esse jogo não pode Coisar Reviver Ai Acabou, né Sem chão 5 Mulher tem até o chão 20 30 Mentira Então assim, gente Foi esse o vídeo Com o Calor ganhando Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos De Dangerous World Bote aí nos comentários Que a gente pode trazer, né Porque esse jogo é bem legalzinho Enfim Um beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau 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 Tchau